E agora a gente vai para a última parte dessa minha visita aqui na Floricultura Tânia, que é a Floricultura da Tânia, que fica aqui em Francisco Morato. E ela faz entrega nas cidades de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. Então, se você se interessar, é só entrar em contato com esse número que está aparecendo, também o endereço está aí nesse cartão, é próximo aqui do viaduto, quem mora em Francisco Morato conhece, é bem fácil de achar. E esse lado, no primeiro vídeo eu mostrei a entrada do lado esquerdo, agora eu vou vir aqui para o lado direito. Olha que lindinho. Ali ela tem alguns bonsais, pneus. Olha a paraguaiense lá em cima, no tronco da árvore, no pneu. Olha essa bromélia, que espetáculo. Buxinhos. Essa bromélia na cor vermelha. Olha essa daqui, na cor rosa. É a minha segunda paixão, viu gente? A primeira é suculenta e a segunda é bromélias. Eu adoro bromélia. Hortência. Olha que lindinho na bicicletinha. Esses suportes estão à venda. É só entrar em contato com ela. Ela deixa assim exposto para as pessoas verem. Os sete anões, para você decorar. Tem garças ali no fundo, olha. Aqui foi insétia. Orquídeas. Que linda que estão as orquídeas dela. Olha ali o pé de palma dela. Tem até um beija-flor ali, olha que lindo. Ai, que fofo. Olha, a gente foi presenteada ainda com a visita de um beija-flor. O barulho é porque do lado da casa dela é uma avenida, tá? Na verdade é a rua da minha casa também. Mas onde eu moro é mais afastado, então não passa tanto ônibus, caminhão como aqui. Ali alguns temperos, manjericão, alegria dos jardins, que é flor ornamental, tem bálsamo. Já vou chegar ali perto. A zaleia. O tronquinho daquela zaleia é torcido. Olha as rosas do deserto. Olha a cor, que linda. Olha essa daqui. Que delicadeza a cor. Olha. Mais hortência, poinsétia. Outra rosa do deserto numa bicicletinha vermelha. Olha o suporte ali. Gerâneos. São patins. Esse beijo pode ficar no sol, não é aquele de sombra. Agora eu vou vir aqui no fundo pra mostrar. Mais de perto. Olha o tronquinho dessa zaleia. É, aqui tem algumas ervas. A alegria dos jardins. Bálsamo. Olha essas bromélias. Olha isso. Olha a cor. Que linda. Aqui tem aloe. Muda de sica. Mais gazanha. Salsão. Essa palmeira. Linda. Olha que espetáculo essa palmeira. Olha o tronco dela. Olha o tronco dela. Mais bromélias. Vermelhas, coloridas. Olha só. Aqui tem plantinhas plantadas no coco. Onze horas. Golfinho. Colar de golfinho. Colar de pérola. Colar de rubi. Tudo plantadinho no coco. Mais bálsamo. Onze horas. Aqui são beijinhos também. Olha a onze horas aberta. Mais plantinhas aqui no pallet. Aqui é a folhagem. Olha as onze horas. Lúzia. Aqui algumas aloes. Pimenta. Olha o dólar que lindo. Bem cheio. Olha essa daqui que bonitinha. Dinheirinho em penca. Mais aspargos. Estão até com frutinho. Mudinhas menores de era. No primeiro vídeo tem as mudas grandes, né? Unha de gato variegata. Aloe. Sálvia. Ela tem um cheirinho de limão muito delicioso. Essa sálvia selon. Aqui, mini samambaias. Olha que bonitinha. Olha que linda a lavanda. Está com floração. Hum! Um cheiro delicioso. As abelhinhas. As aléias. Algumas alvencas. Um manjericão todo florido. Essa plantinha aqui eu lembro muito da minha infância. Esse espaço aqui dela. Olha só. Também é com folhagens. Tem gerânio. Olha o gerânio aqui. Ela soube aproveitar muito bem o espaço que ela tem em casa. Várias folhagens aqui. Olha, está numa cesta. Simbônios. Olha que legal aqui. Clúseas. Clorofitos. Olha que linda. Essa caninha do brejo. Clorofitos. Essa folhaginha linda. Eu sei que o nome popular dela é confete. Olha que linda aqui. Aqui também tem muita folhagem. Olha só. A berço de Moisés, que tem vídeo no canal, identificando. Olha. Aqui é onde ela faz os vasos, os arranjos, é o local de trabalho dela. Mais santúrios, folhagens. Olha. Mais santúrios, folhagens. Marantas. Olha só. E ela cuida desse espaço sozinha, viu, gente? Aqui já começam alguns temperos, ó. Cebolinha. Cebolinha. Muda de couve. Olha que lindo. Muda de couve. Aqui tem mais tempero, ó. Hortelã grosso. Tem erva doce. Erva citreira. Erva citreira. Salsa. Aqui mais algumas ornamentais, gerânio, sem flor. Ela tem um pé de manga. A gente tá bem do lado do trilho do trem, viu, gente? Então, foi o trem que passou ali agora. Ela tem um pé de manga. Quando a gente vem aqui, tem manga. Ela acaba deixando uma cesta de manga pra gente servir. Olha os pneus. Olha o espaço. Na época de frio, ela faz café aqui pros clientes. Pra vocês verem como que a gente é muito bem recebido. Ela realmente acolhe quem vem aqui no espaço dela. Eu vim aqui, uma vez tinha crianças. As crianças ficam na rede, brincando, enquanto as mães estão olhando as plantas. Aqui ela tem outra fonte, ó. Essa fonte aqui, já tem um tempo dela, olha. Tem até planta aquática aqui. Que delícia ficar escutando esse barulhinho. Olha a romã, o tamanho da romã. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse espaço aqui na minha cidade. Essa floricultura maravilhosa que é a floricultura da Tânia. Você encontra de tudo, de suculentas, a folhagem de sombra, de substrato, a adubo, de pedrisco, seixo de rio. Tudo que vocês precisarem e se ela não tiver, ela vai atrás, ela traz pra gente. Então, assim, é um lugar maravilhoso pra você vir comprar. Se você não conseguir vir comprar na cidade de Franco da Rocha, Caieiras e Francisco Morato, ela faz entrega. Então, ela também entrega direto na sua casa. É só entrar em contato pelo celular. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha, comenta. Um grande abraço pra vocês. O número de celular pra entrar em contato tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!